Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui com vocês. No vídeo de hoje, apresento a divisão de 39.472 por 6. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá? Nessa divisão, 39.472 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 6 é o divisor. Isso significa que realizarei a divisão em 6 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 3, que é menor que 6. Então, ainda não começo. Agrupo ele com o próximo algarismo. Formou-se 39, que já é maior que 6. Então, começo numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 39 sem passar? Observe você que 7 vezes 6 é 42 que passa. Então, o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 6 é 36. Escrevo aqui e faço uma subtração fácil. Porque 39 menos 36 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 4 aí, formando-se o número 34. Aí, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 34 sem passar? Olhando para a tabuada, eu percebo que 6 vezes 6 é 36 que passa. Então, eu vou escolher o 5. Porque 5 vezes 6 é apenas 30. Tem que chegar mais pertinho sem passar. Escrevo 30 abaixo do 34 e faço uma subtração. 34 menos 30 é 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 7 aí, formando-se o número 47. Eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 47 sem passar? Olhando para a tabuada, vemos que 8 vezes 6 é 48 que passa. Então, o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 6 é 42. Eu escrevo abaixo do 47 e faço uma subtração fácil. Porque 47 menos 42 é 5. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 2 aí, formando-se o número 52. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 52 sem passar? Olhando para a tabuada, vemos que 9 vezes 6 é 54 que passa. Então, o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 6 é 48. Eu escrevo bem aqui abaixo do 52. E faço uma subtração bobinha. Porque 52 menos 48 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 6.578. Eu vou anotar bem aqui. 6.578. E o resto é 4. Aqui está. Beleza? Por exemplo, se você quiser dividir 39.472 livros, igualmente entre 6 escolas, cada escola recebe 6.578 livros. E há uma sobra de 4 livros. Os 4 livros não podem ser divididos igualmente entre 6 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto dessa multiplicação e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um resultado igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 4. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 39.472 não é divisível por 6. Ou, de forma equivalente, dizemos que 39.472 não é múltiplo de 6. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Eu coloco a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, eu baixo o zero, formou-se 40. Deixa eu trazer o 40 para cá. Agora eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 40 sem passar? Olhando para a tabuada, vemos que 7 vezes 6 é 42 que passa. Então, o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 6 é 36. Escrevo abaixo do 40 e faço uma subtração fácil, porque 40 menos 36 é 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como já coloquei a vírgula, eu baixo zero, formou-se 40 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 40 sem passar? Olhando para a tabuada, vemos que 7 vezes 6 é 42. que passa. Então, o número procurado é o 6. De novo, professor, escrevo 6 no quociente. 6 vezes 6 é 36. Escrevo abaixo do 40 e faço uma subtração fácil, porque 40 menos 36 é 4. Se você quiser, você baixa o zero, faz a perguntinha e continua com a divisão. Eu mesmo vou me contentar por aqui e vou dizer que na divisão de 39.472 por 6, o quociente exato é aproximadamente 6.578,66. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, o professor Demóclis Rocha, envie mensagem para 98726 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho